Olá pessoal, tudo bem? O Agenda Uefs da semana está começando. Venha conferir o que acontece na nossa universidade. O projeto Universidade para Todos matricula alunos cursistas. O período vai de 1 a 24 de maio. Para saber os documentos necessários, apenas entra em contato no site da Uefs. A Pró-Reitoria de Extensão da Uefs divulgou a lista simplificada de expositores da 12ª edição da Feira do Livro. Os interessados devem preencher o formulário e enviar para o e-mail que passa na sua tela. E está chegando o grande dia. Nesta quarta-feira, acontece a 9ª edição do Festival de Sanfoneiros, no Auditório Central, às 18h30. Se você quer conhecer os candidatos selecionados, apenas entra em contato com o site do Cuca que passa na sua tela. E já entrando no clima do Festival de Sanfoneiros, a TV Olhos d'Água publica a partir de hoje duas entrevistas com sanfoneiros. O primeiro vai ser com o Rogerinho e o segundo com o Luizinho. Está imperdível, eu te garanto. E este foi mais um Agenda Uefs. Não esqueça de seguir a nossa TV nas redes sociais e no canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!